Você vai construir um carro para vencer o velho Ferrari com Ford, com um Ford. Exato. Tá, tudo bem. Quanto tempo disse a eles que precisaria? Dois, três séculos? Noventa dias. Tudo bem, então vamos analisar por um momento. E para chegar a uma conclusão, vamos esquecer essa história de noventa dias, tá? Vamos fazer de conta que você tem todo o dinheiro do mundo, todo o tempo do mundo. Eu tô gostando de ouvir. Tudo bem. Então, você acha que a Ford vai deixar você construir o carro que você quiser, do jeito que você quiser? A Ford Motor Company. Esses caras, você já esteve em Detroit? Eles têm andares e mais andares de advogados e milhões de caras de marketing. Sim, eles vão querer conhecer você, vão querer tirar fotos com o grande Carroll Shelby, vão beijar suas mãos e voltar para as lindas salinhas deles. Eles vão elaborar novas maneiras de prejudicar você. Por quê? Porque eles não fazem outra coisa. Porque eles só querem agradar ao chefe que quer agradar ao chefe dele que quer agradar ao chefe dele. E odeiam eles por isso. Mas lá no fundo, quem eles odeiam mais são pessoas como você, por você não ser como eles, por você não pensar igual a eles, por ser diferente. Tá vindo direto do chefão. É, ele falou sério. Vão investir dinheiro firme nisso. Eu aposto que vão. Sabe por quê? Porque alguém, eu não vou dizer quem, alguém disse a eles que isso, isso é possível mesmo. Olha, esse domingo em Cloverfield vão lançar o novo Mustang e eles vão anunciar o programa de corrida. Aparece lá. Vai dar uma olhada. Escuta o meu discurso. Eu vou fazer um discurso. Leva o Peter, ele vai adorar. Tá, Shelby. Te vejo domingo.